Fala galera, mestre do acabamento na área, diretamente da obra, pra tirar uma dúvida que muitas pessoas têm sobre como escolher a melhor tinta pra pintura interna. A gente já fez um vídeo falando sobre pintura externa, e aí pra pintura externa você precisa prestar bastante atenção, você tem alguns tipos de tinta que não pode ser aplicada em área externa, como no caso da tinta econômica, você precisa prestar atenção na impermeabilidade, na limpeza e tudo mais. Na pintura interna, você não precisa prestar tanta atenção nisso, mas é importante você seguir as dicas que eu vou dar pra vocês nesse vídeo, pra que vocês não tenham dor de cabeça na hora de fazer a sua pintura. Então se você quer saber como escolher e qual é a melhor, fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Bom galera, como vocês podem ver aqui, essa parede ela tá emmaçada, tá? Ela tá só na massa, já tá lixada, e a gente vai começar a pintar. Felipe, qual é a melhor tinta pra eu colocar aqui? Eu fui na loja e eu vi que a tinta pra interior, ela é muito barata, a tinta econômica. Realmente, ela é barata. Mas, tudo que é muito barato, a gente precisa entender o porquê. A tinta econômica, eu não aconselho vocês usarem ela, por quê? Ela é uma tinta com baixa cobertura. Então eu vou mostrar pra vocês só um exemplo. A gente tá pintando aqui com uma tinta premium, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Mas olha só, olha a diferença, principalmente falando da cobertura. E aí eu vou mostrar pra vocês, se realmente compensa ou não você comprar uma tinta econômica. Ó, uma de mão, tá, gente? Primeira de mão sobre massa corrida, hein? Olha a cobertura dessa tinta. Perfeito. Por quê? A tinta que a gente tá usando, ela é uma tinta premium. Ó, tá vendo? Acrílico premium. Interior e exterior. Toda tinta que ela é exterior, ela também é interior. O contrário que não funciona. A tinta que é somente pra interior, ela não pode ser aplicada em externo, em área externa. Então, uma tinta premium, ela vai te dar essa cobertura. Então, ah, a tinta econômica é pra interior, só que ela é bem barata, e ela tem pouca cobertura. Automaticamente, o serviço que você faz em duas de mãos com a premium, talvez dependendo da cor, vamos botar essa cor aqui mesmo, né? Essa cor aqui é prata. Com uma tinta econômica, você teria que talvez dar cinco de mãos pra você ter uma cobertura boa. E aí você perde no rendimento, você gasta mais material, você gasta mais mão de obra, você tem mais trabalho. Então, no final das contas, será que compensa você economizar, mas ter uma tinta com baixo rendimento e com baixa cobertura? Talvez não. A única vantagem da tinta econômica é, eu tenho uma parede já pintada de prata, dessa cor aqui, e eu quero só aplicar uma de mão de limpeza. Aí vale a pena. Aí você pode comprar tinta econômica que você vai economizar, e com uma de mão você vai limpar a parede e vai ficar linda. Aí vale super a pena comprar tinta econômica. Agora, pra fazer esse tipo de trabalho pintando do zero, eu não recomendo que você vai sofrer muito. Como vocês estão vendo, a tinta premium com uma de mão, ela já fechou a cor. Eu vou aplicar a segunda de mão pra fechar, sim, 100%, até porque, uma coisa importante que vocês precisam entender, a tinta não é somente cobertura. É a tinta que dá resistência pra massa. Então ela precisa, no mínimo, de duas de mãos. Não é porque com uma de mão fechou que você pode deixar, porque aí a parede continua sem resistência. Agora tem uma outra opção. Felipe, beleza. A tinta premium, ela é bem mais cara, mas ela é boa. A tinta econômica, ela é bem mais barata, mas ela não é boa. E aí? E o meio termo das duas? Aí a gente tem a tinta estanda. A tinta estanda, ela é o meio termo das duas. Ela também pode ser aplicada em área externa, ela é interior e exterior, só que ela é muito, 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 muito melhor do que a econômica e ela é um pouquinho abaixo ou bem abaixo da tinta premium. Mas você consegue perfeitamente pintar uma área interna sem sofrer tanto com a cobertura. Com uma tinta estanda dessa cor, talvez com três demãos você cubra. Então, prestando atenção nessas dicas, opte sempre por estanda e premium. E preste atenção na sua necessidade. Se você tem uma casa úmida que precisa ser tratada o mofo, você vai comprar uma tinta, pode ser, para a área externa, anti-mofo. Para que você consiga, mesmo na área interna, tratar esse problema de mofo. E aí, a tinta premium, ela tem vários acabamentos. Acetinado, semi-brilho, fosco. No nosso caso, a gente está aplicando uma tinta fosca, mas você pode escolher outros acabamentos. Então, presta bem atenção nessas dicas que você vai conseguir pintar a sua casa em área interna, por dentro, sem ter dor de cabeça. Independente de qual tinta você quer comprar, se você quer comprar uma tinta econômica só para fazer a limpeza, se você quer comprar uma tinta estanda para subir um pouco o nível, ou se você quer comprar uma tinta premium, como essa que a gente está aplicando, para não ter dor de cabeça nenhuma, acabar o serviço muito mais rápido e deixar ele muito mais bonito, você consegue todas as tintas na Obra Max. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem duas lojas, uma em Benfica e outra em Jacarepaguá, que é a loja mais nova da Obra Max. E lá você encontra uma variedade gigante de tinta com um preço super acessível. Então, está na hora de pintar, chegou no processo de pintura, está na dúvida? Vai até a loja da Obra Max, gigante, lá você vai ter o assessor de pintura, que vai poder te auxiliar na compra e com certeza você vai economizar bastante dinheiro na compra, comprando lá na Obra Max. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica, uma dica super valiosa para vocês não terem dor de cabeça. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.